Eu quero começar falando sobre o protótipo que a Marco Polo apresentou neste mês de um micro-ônibus autônomo, ou seja, sem a necessidade de uma pessoa fazendo a direção, sem um motorista ou sem um controle remoto à distância. Se fala bastante, principalmente nos Estados Unidos, sobre os carros autônomos, ainda parece algo muito futurista para quem circula pelo trânsito das nossas cidades. Conta para a gente o que a Marco Polo desenvolveu nessa área e o que pensa sobre o futuro dessa tecnologia. Sim, esse é um projeto que a gente está muito orgulhoso aqui na Marco Polo. É bom contextualizar que esse aqui é o primeiro ônibus ou micro-ônibus autônomo da América Latina. Então é resultado de uma parceria entre a Marco Polo e diferentes agentes do mercado, em especial a Lumi Robotics, que é a empresa do Espírito Santo, a startup do Espírito Santo, que desenvolveu essa tecnologia. Então esse aí é o primeiro protótipo na América Latina que chegou, inclusive, no nível SAE 4, que é o maior nível até então atingido de autonomia de um veículo autônomo. Então após esses dois anos a gente fez diferentes testes com ele. Esse foi o primeiro teste que a gente fez no ambiente vivo. Então a gente trouxe aqui diferentes pessoas, no mercado, colocamos ele para funcionar dentro da Marco Polo, no ambiente operacional mesmo, ou seja, encontrando os diferentes desafios que um veículo desses pode encontrar. E foi um resultado muito bem sucedido. Então isso aí é algo que a gente está vendo que é uma tendência de mercado, que a gente já vê lá fora de certa forma, e que eventualmente vai acabar chegando para o consumidor, vai acabar fazendo parte da nossa realidade. Ter um veículo desses totalmente autônomo. Mas é uma tecnologia com a qual a gente já tem convivido há algum tempo, pessoal. Então quando a gente tem esses veículos que todos nós temos, que tem um cruise control, que ajudam em sistema de frenagem, a tecnologia de automação já está presente nas nossas vidas, e a tendência é que cada vez mais ela se faça presente de uma forma mais intensa ainda daqui para frente. E quanto custará quando chegar o consumidor? Isso aí a gente não tem previsão ainda. Isso aí é um projeto que ainda está no protótipo. Então a ideia é que a gente tenha aí ainda um longo percurso para se desenvolver essa tecnologia. Não tem previsão que se chegue no consumidor no curtíssimo prazo. E também precificação é algo que ainda vai ser definido. Então... Vamos lá.